Olá gente boa, hoje nós vamos falar sobre a relação que existe entre Deus, a Palavra de Deus, a Bíblia e as pessoas. Nós vamos começar pensando nessa expressão, a Palavra de Deus. Como é que nós sabemos que a Bíblia é a Palavra de Deus? Bom, aqui está a explicação que a própria Bíblia diz. A Bíblia diz que nenhuma profecia vem de uma elucidação particular. Ele diz que nenhuma profecia foi dada pela vontade do homem, foram homens que falaram da parte de Deus. Então vamos desenhar aqui um cidadão antigo e vamos pensar assim, que Deus falou a esses homens antigos. Ele elucidou-os. Nós chamamos, o termo que nós usamos é que Deus se revelou, é a revelação de Deus. Deus estava oculto, mas ele resolveu se revelar. Esses homens, o que eles fizeram? Esses homens, eles escreveram aqueles pergaminhos antigos da onde vêm as nossas Bíblias atuais, as nossas Bíblias modernas. Nós temos aqui duas atuações de Deus também. Deus não tem apenas a revelação, Deus tem o que nós chamamos de inspiração. Deus inspirou aqueles homens a falar e a escrever as suas palavras naqueles papiros, naqueles pergaminhos. Depois disso, Deus preservou. É interessante, historicamente, a preservação dos pergaminhos antigos da Escritura. A Bíblia é o texto mais bem preservado da história humana. E Deus quer que o cidadão moderno que está aqui, eu e você, nós estamos vivendo já quase dois mil anos depois que a Bíblia foi escrita, nós queremos estudar essa Bíblia. Nós estudamos o que é que Deus faz conosco. Então, existe uma outra palavra chamada iluminação. Então, olha que interessante. O texto que nós usamos desse lado de cá é a carta de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, que fala dessa revelação e a inspiração de Deus. O texto que nós temos que usar agora é aquele texto de João 14, versículo 26, Quando Jesus diz para os discípulos que o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviaria, que o Pai enviou, diz, Ele vos ensinará todas as coisas. Se você virar a página, em João capítulo 16, no versículo 13, diz assim, quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Olha que interessante. Aqui diz que Deus guiará a toda a verdade. E lá no versículo 26, que o Espírito Santo ensinará. Como é que isso realmente acontece? Deus, gente, joga uma luz sobre nós, a iluminação de Deus, da mesma forma como Ele jogou essa iluminação sobre os homens que escreveram a Bíblia. Para que nós possamos estudar a Bíblia, compreendê-la, tirar delas riquezas da vida, e aí nós façamos a seguinte decisão, nós possamos viver as Escrituras. A Bíblia é um poço de sabedoria, é algo que nós precisamos praticar o tempo todo. Jesus falou, quem pratica a minha palavra é como alguém que constrói a sua vida sobre uma rocha. A casa dele não vai cair, porque ele está na rocha. Então, olha, aí está a relação que nós queríamos explicar. Deus revelou para aqueles homens, os inspirou a escreverem, preservou o texto durante os séculos. Nós temos a versão moderna. Deus ilumina o homem moderno para entender a palavra, e Ele deve viver essa palavra, para que Ele possa construir.